Olá, a Dica Master de hoje em Direito Constitucional é o tratamento que é dado ao Amicus Curi. O Amicus Curi, também denominado amigo da corte, é um interventor de terceiros em processos em que se discute questão abstrata, principalmente em ação declaratória de inconstitucionalidade, ação declaratória de inconstitucionalidade e a arguição de descumprimento do preceito fundamental. A lei 9868 prevê que o Amicus Curi é admitido, dependendo da relevância jurídica da questão e do alto grau de representatividade, por um despacho irrecorrível do relator. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal entende que se o relator não admitir o ingresso do Amicus Curi, cabe agravo regimental. Então, esse é um entendimento importante do Supremo Tribunal Federal. Além disso, o Amicus Curi não pode interpor nenhum recurso, ele não tem legitimidade recursal. Portanto, o único ponto de legitimidade recursal do Amicus Curi é aquele em relação à decisão que indefere seu ingresso. O Amicus Curi pode ainda, ele tem direito a fazer sustentação oral na sessão de julgamento do Supremo Tribunal Federal, mas, entretanto, não poderá, como eu disse, interpor o recurso de questão de mérito, sequer embargo de declaração. Uma boa tarde a todos.